Vamos falar um bocadinho por outros programas de apoio financeiro, ou seja, aqueles programas que são, digamos que, transversais a toda uma cadeia de valor do cinema e do audiovisual também, mais recentemente do audiovisual. Depois falaremos também das fontes de financiamento, ou seja, de onde é que vem o dinheiro para se poder financiar todas estas políticas que são implementadas pelo ICA. Os apoios públicos, ter uma noção da dimensão dos dinheiros, digamos, que estamos a falar, do que é que está envolvido. Sendo curioso que foi numa altura de crise de Portugal, nos anos 12, 13, 14, que se conseguiu, eu acho que foi o único setor no país que conseguiu ter mais dinheiro para a atividade do que qualquer outro. É curioso falar disto porque, realmente, o cinema esteve um ano zero em 2012, mas a partir daí, como vamos ver, os financiamentos subiram, quase que duplicaram, neste momento quase que triplicaram aos valores que estavam antes da crise. Depois falamos aqui de duas áreas, mais em termos de mercado e daquilo que podemos falar depois também das perspectivas, etc., de distribuição e de mercado, de exibição. E a Europa Criativa, no fundo, que é um programa que eu acho que é pouco conhecido pelas entidades em Portugal e que, no fundo, a Europa também quer que os conteúdos europeus sejam distribuídos de uma forma uniforme e, portanto, é desconhecimento, aliás, porque vamos ver que são muito poucas as entidades portuguesas que recorrem a estes fundos. Não sei se por inércia, por desconhecimento ou, se calhar, por regras que têm que ser... Bom, enfim, é a burocracia europeia, a gente sabe como é, mas isto pode ser uma ajuda importante para muitos exibidores, pequenos exibidores em Portugal e, nomeadamente, em rede. Nós, muitas vezes, falamos dos exibidores, mas isto é possível, estes apoios europeus são possíveis em rede, que é uma coisa que também muita gente desconhece até em Portugal. Isto tudo começou já em 71, portanto, em 1971 e, apesar de não mudar muito, foram se alargando ao longo dos anos as áreas de apoio de Estado. Ou seja, estamos a falar, vamos começar por cima, novos talentos e primeiras obras, depois a área do cinema, a área do audiovisual e multimédia, embora a multimédia aqui não tenha sido muito aproveitada por as nossas atividades do setor, também é uma coisa que não sei se por desconhecimento ou se por falta de arrojo, não sei, não sabemos. Isto foi um apoio que começou há 4, 5 anos, portanto, estamos nós, neste momento, a fazer um levantamento de o que é que foram os últimos 5 anos nesta área e, portanto, é um trabalho que estamos a desenvolver agora, formação de públicos, que é extremamente importante, a internacionalização e depois a exibição de cinema em festivais e circuitos. Ok? Vamos começar muito por alto os novos talentos e primeiras obras, portanto, nós no fundo temos aqui uma área em que o Estado vem dizer que 15% dos apoios à produção são destinados a realizadores que não tiveram nenhuma obra ou tiveram a primeira obra, ou seja, este apoio à primeira e à segunda obra. em termos financeiros, estamos a falar de cerca de 10, 12 milhões de euros, 15% são destinados a primeiras obras nas longas metragens de ficção, nas curtas metragens de ficção, nos documentários e também na aminação. Na área do cinema temos vários subprogramas, o apoio à escrita e desenvolvimento, no fundo para fazer pesquisas quando é documentário ou para escrever argumentos, etc. O apoio à produção, digamos que é a área que leva o grande, o grosso do apoio dos dinheiros que são disponibilizados, depois devemos ver um caminho mais à frente disso. Estamos a falar de apoios a longas, a primeiras longas de ficção, curtas de comentário, animação, longas de animação. Apoios à finalização de obras, que foi uma coisa que tem relativamente pouco tempo em Portugal, que tem-se apelado bastante bom, nós estamos a falar de um crescimento por ano de 30, 40 obras que se conseguem apoiar-se apenas à finalização e, portanto, se começa a ver também que há uma iniciativa dos próprios realizadores e produtores de avançar em determinados desenvolvimentos de produção sem ter, a partir do logo, o dinheiro garantido e, portanto, isso foi uma boa, penso que foi uma boa iniciativa. Depois, os apoios à coprodução, eu aqui realço apoios não só a nível de coproduções a nível internacional, mas também com os países de língua portuguesa, sendo obrigatório que haja uma participação financeira ou outro tipo de problema, porque nós sabemos as dificuldades económicas dos países de língua portuguesa, ou de língua oficial portuguesa, ou como queiram identificá-los, sendo que é obrigatório também ter um realizador, portanto, desses países, o que não acontecia há uns anos atrás, podiam ser realizador portuguesa e, portanto, aqui houve também um ajustamento desde a lei de 2002, que depois foi atualizada em 2004, que é, digamos, a lei de bases do cinema. Depois, o apoio à distribuição e à exibição, que devemos ver com mais tempo mais à frente, sendo que no apoio à distribuição há três grandes apoios, não só às obras nacionais, mas também como obras europeias e de cinematografias menos difundidas, e o apoio à exibição aqui, neste caso em concreto, é apenas às salas de exibição comercial, mas nós, no fundo, vamos estar a falar aqui de pequenas salas, não estamos a falar dos grandes grupos que atuam no nosso mercado. De seguida, portanto, o apoio ao audiovisual, que é um apoio relativamente recente, nós tivemos apoio, como eu falo ao audiovisual, estou a falar, e muito menos estamos a falar de, digamos que, de produtos audiovisuais para televisão ou mesmo para outras plataformas, isso foi algo que existiu no início deste século, que foi rapidamente abandonado e que se retomou agora, novamente, em 2014, com alguma experiência que faz com que estes produtos não apareçam a concorrer aos apoios estatais, sem que tenham por trás operadores de televisão. Então, sejam eles operadores como a RTP, CIC ou TVI, sejam eles como o Canal 180, etc., pequenos operadores de televisão que têm vindo aqui financiar-se, digamos assim, para poderem produzir conteúdos. Conteúdos dos mais variados, estamos a falar, claro que, evidentemente, não vamos apoiar telenovelas, mas apoiamos séries, documentários, unitários de animação. Na formação de públicos, há o que nós temos vindo a apostar, embora de uma forma ainda tímida, porque por aqui também se passa muito de, se calhar, a palavra que tem sido usada, a expressão que tem sido usada nos últimos anos é um pouco a formação de públicos, embora muitas pessoas não gostem de ouvir falar disto, mas no fundo o que é que isto englobe? Para além daquela promoção de divulgação ali, aquela bolinha do meio, isto tem a ver com o Plano Nacional de Cinema, que está a dar os primeiros passos, ainda que de uma forma tímida, ainda se calhar os resultados desejados, mas, enfim, são os primeiros passos, é um programa que, por exemplo, em França tem 30 ou 40 anos e nós começámos há 3 ou 4 anos, portanto isto pode ser importante porque leva, não tanto, se calhar, isto é uma faixa etária infantil e juvenil ao cinema das grandes cidades, mas, se calhar não, temos a certeza de que há muitas, há muito público de idade escolar que nunca tem ido ao cinema e que está aí, graças a este programa e, portanto, isso é uma fonte de emoção. Ora, é importante que isto ligue a outras disciplinas na escola, portanto, isso ainda é um processo que está em evolução. E temos depois uma ação de formação para o público infantil e juvenil de diferentes associações no país que fomentam e que tem sido experiência já há 20 anos e que nós queremos continuar a manter e, simultaneamente, também os cursos especializados para estudantes estudantes do ensino superior. Continuando, assim, de uma forma muito rápida, a internacionalização é um vector que também nos últimos 5 anos tem crescido bastante. No fundo, basicamente, o que é que se faz aqui? Apoia-se as estreias internacionais, apoia-se também a presença nos festivais internacionais das obras, que são sempre a primeira montra antes de uma estreia comercial e posso-vos dizer que isto tem crescido muito nos últimos anos. A presença e a... digamos que o esforço que os nossos produtores, mais até os nossos produtores, têm feito em colocar as obras nos diferentes festivais internacionais, tem ido a crescer bastante. E isso tem feito também depois com que, sem que nós nos apercebemos, as vendas internacionais tenham crescido e os filmes sejam muitas vezes muito mais vistos lá fora do que são em Portugal. Mas isso é outro tema, não é? E depois temos ainda um apoio às associações que fazem um esforço de promover obras, sejam elas associações que estão ligadas ao documentário, à corta-metragem, e que fazem um esforço para não só colocar os filmes nos mercados e nos festivais, mas também trazer, digamos assim, sejam aos produtores, realizadores, argumentistas, a Portugal, para conhecer a nossa realidade e, portanto, para conhecer os nossos produtores, os nossos realizadores. Eu acho que isso tem frutos muito mais a longo prazo do que apenas levar um filme a um festival e acabou, aí acabou, não acontece mais nada, do que os contactos que depois se vêm mais tarde a investirem com produções, etc. Portanto, isso é um trabalho também iniciado recentemente e que é de extrema importância e que nós temos percebido que começa a deixar algumas raízes importantes. Além daquela exibição às salas de cinema, pequenas salas que nós vimos, temos também aqui o apoio à realização de festivais e o apoio à exibição em circuitos alternativos. Isto, basicamente, é uma rede de 20 cineclubes que todos os anos, mais ou menos, de forma sistemática, concorrem aos apoios do ICA e que lhes têm permitido a sobrevivência, porque também os dignos, depois da crise, estas associações, com os cortes que os municípios tiveram, eu tive grande dificuldade, mas isso depois o colega Luísa irá falar, se calhar, com a mais pormenor, mas tem sido um apoio bastante importante. Finalmente, nós criamos, com esta nova lei, uma coisa que se chama Programa ADOC, que é mais ou menos informal e que nós, ao longo dos anos, temos vindo a percebermos que há um conjunto de apoios que ficavam excluídos. Apesar de, como podem ter visto, isto ter desde a criação à produção, passar para distribuição, da exibição, todas as grandes áreas da cadeia do valor do cinema e do valor visual, de qualquer forma ficavam sempre coisas de fora, nomeadamente publicações sobre cinema, eventos que, pelo facto de serem a primeira edição, não poderiam concorrer aos nossos, por exemplo, num festival, a primeira edição, não pode vir a concorrer aos festivais, porque é preciso ter duas e é um concurso que acontece só de três em três anos. Portanto, este ano até alterámos o regulamento para que isso seja possível e, portanto, no fundo, é todas aquelas margens, franjas de projetos que existem nesta área e que não podem ser, de nenhuma forma, apoiados pelo Instituto. Mas vemos o que é que nos reserva a seguir. Fontes de financiamento, muito rapidamente, para terem uma ideia, não dependemos, digamos, a estrutura do ICA, não depende propriamente de dinheiros diretos do orçamento de Estado, depende de taxas que cobramos ou que são cobradas. Mas esta é a mais antiga, a primeira, a taxa de exibição, que, no fundo, é uma taxa que é cobrada aos anunciantes de publicidade nas televisões e nas salas de cinema, é cobrada 4%, é o inocente que paga, é cobrada 4% daquilo que eles pagam e 3,2% vem para o ICA, 0,4% vai para a Cinemateca, o Museu de Cinema em Portugal, ok? Esta é uma taxa de exibição que esteve, anos e anos, a subsidiar, digamos assim, o setor, as atividades do setor. Em 2000, no início, digamos, da década de 10 deste século, começámos a perceber que a publicidade caía todos os anos, sucessivamente, como é lógico, novas plataformas, então, houve necessidade de acrescentar uma coisa que se chama a taxa de subscrição, que é, no fundo, todos os operadores, digamos, de serviços da televisão, nomeadamente as MEOs, Desta Vida, as Nostras, a publicidade das plataformas, etc. por aí fora, passaram a ter uma taxa que se chama de subscrição, é uma subscrição anual, nós todos temos em casa esse tipo e, portanto, estes operadores pagam de taxa 2 euros por cada subscrição. Isto fez com que as receitas duplicassem e, neste momento, já atrapalicassem, não é? Porque isto começou no euro em meio, o euro em 75, que vem vindo a crescer ao longo dos anos. Por outro lado, a nova lei veio também estabelecer algumas obrigações de investimento a todos os players deste setor, nomeadamente as televisões, quer as televisões de sinal aberto, quer as televisões de subscrição, as obrigações de investimento por parte dos distribuidores, portanto, a distribuição, os distribuidores também podem vir a investir, são obrigados a investir, consoante as suas receitas do ano anterior, na produção cinematográfica, os exibidores, que são obrigados a reter 7,5% dos bilhetes vendidos para a digitalização, para a manutenção das suas salas de cinema e, basicamente, são estas grandes linhas de... Portanto, é daqui que, digamos, vem o financiamento para as atividades, dos apoios públicos que, como podem ver neste gráfico, reparem no ano 2012, é zero, não foram, não houve, neste ano, se chama o ano zero do cinema, não houve disponibilização do Estado financeiro para apoiar nenhuma das atividades, portanto, é considerado o ano zero. Portanto, antes desta marca 2012, que coincide com a nova lei do cinema, atenção, 2012, portanto, estamos em plena crise em Portugal, e vejam como isto tem vindo a subir em termos de receitas. Nós tínhamos uma média, e estamos só a falar de dinheiro disponibilizado para o setor, ok? Não há aqui outro... Isto é... Este dinheiro que vocês estão aqui a ver é disponibilizado apenas para aquelas atividades e para aqueles programas de estudos que estivemos a ver anteriormente. Portanto, praticamente, estamos em 2020 e praticamente triplicámos o que era o valor que era disponibilizado para o setor em 2011, 10, isto podemos recuar, ainda era menos, está lá, se fomos a 6, 5 ainda, estamos aqui a falar de mais ou menos década e meia por volta disso. Como é que isto é aplicado, por exemplo, e agora vamos concretamente à distribuição. Eu não vou fazer aqui muita distinção entre exibição e distribuição, ou melhor, vamos fazer, como é evidente, mas eu não posso estar a falar em exibição sem estar a falar também de distribuição, porque, evidentemente, os filmes que nós queremos que cheguem às salas de cinema são possíveis, se houver distribuidores interessados em fazer chegar esses filmes às salas de cinema e já vamos ver como o mercado é destruído e muito concentrado em Portugal. Como poderemos ver, no apoio à distribuição, no apoio público à distribuição, estamos a falar de três grandes concursos, como eu há bocado falava, três grandes programas de apoio, um deles é qualquer filme nacional que estreia em Portugal tem, à partida, direito de apoio do Estado, qualquer filme nacional. Há uns anos atrás, eu estou a falar de três, quatro anos, eram só os filmes apoiados pelo Estado, pelo ICA. Deixou de ser assim, portanto, qualquer filme que estreia em Portugal tem direito a um apoio. E, digamos que os critérios de elegibilidade tentam simplesmente o facto desse filme existir, claro, é óbvio, de haver um plano de distribuição e quanto mais alargado for o plano de distribuição no sentido de não se ficar por Lisboa e Porto, sabendo de nós as dificuldades que é de sair de Lisboa e Porto, mais tem, digamos assim, bonificações pelo facto de levar o filme, essa obra, a outras regiões do país. Isso depois também passa um bocadinho por vários critérios que são depois avaliados em termos do currículo do distribuidor, da sua experiência, etc., para aí fora, sempre que isto depois é sempre verificado à posteriori. Portanto, como podemos ver, isto representa, dos tais 22 milhões, por exemplo, que temos este ano, representa neste momento 4,2% do orçamento total do Instituto. Se juntarmos a exibição à distribuição, vemos os 6,1% no canto superior direito, estamos a falar de montantes de cerca de 2 milhões, mais ou menos 10% daquela fatia, daquele bolo total de 22 milhões que nós temos neste momento, para todas as áreas que eu falei há pouco. E aqui estamos a falar do apoio financeiro à exibição, sendo que eu aqui fiz um bocadinho de batota para além dos circuitos alternativos, para além da exibição do apoio às salas de cinema, eu estou aqui a incluir também os apoios aos festivais, porque acho que também é importante incluirmos aqui nesta área que estamos aqui um pouco a falar. Portanto, estamos a falar num total de, e claro, está sempre em 2012 o Anzean, vemos que foi crescendo, embora aqui não haja grandes diferenças, há mais uma distribuição, porque fomos vendo que é realmente muito difícil conseguir que as distribuidoras se mantenham, umas pequenas distribuidoras, e que distribuam outro género de filmes que não aqueles que, já vamos ver, dominam totalmente o mercado. Vamos agora então ver a distribuição cinematográfica e vamos ter aqui então uma análise do número total de filmes estreados em Portugal. Ok? Estamos a falar aqui de longas metragens. E quando ponho aqui filmes estreados, estamos sempre a falar de longas metragens, porque evidentemente também estreiam curtas, ficção, curtas documentários. A animação praticamente está fora das salas de cinema, infelizmente é uma realidade em Portugal, não, não, praticamente, praticamente não, produzimos apenas ou séries agora ou curtas metragens, mas longas metragens está-se também neste momento a dar um primeiro passo e é muito difícil para fazer uma animação, uma montagem financeira tem que ser muito, 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 muito bem trabalhada e, portanto, isso é difícil. Ok, estamos aqui a falar de todos os filmes estreados, ok? E o que nós podemos ver aqui, há ali uma linha de término, meio que vemos que há um crescimento mais ou menos constante ao longo dos anos, sendo que nós tínhamos em 2007, 2008, 200 e, à volta de uma média de 250 filmes, estamos neste momento dos últimos anos nos 400, talvez por algum dinamismo, talvez porque os filmes já não estão tanto tempo em exibição, a verdade também é essa, e a crise vem mudar significativamente isto. Antigamente os filmes ficavam muito mais em sala, agora é preciso estrear mais e em menos tempo, é preciso sempre estar a renovar e também porque, vamos lá, o consumo de cinema, em penal do visual, não se faz só nas salas de cinema e, apesar de tudo, tem resistido e muito bem, não é? Porque nós sabemos que quem é que vai ao cinema neste momento, apesar de a informação que eu vos falava há pouco que o Rica recolhe, é uma informação essencialmente quantitativa em termos de números de sessões, em termos de espectadores, não temos propriamente quem é que vai ao cinema, mas fazemos estudos em universidades e não só, e a percepção que temos é que aquela faixa etária que não vai já com os pais ao cinema, estamos a falar dos 14, 15 anos, até aos 30, até, digamos, até serem de casa dos pais, é quem vai ao cinema, não é? A partir daí, quando as pessoas casam, têm primeiro filho, abandonam, não deixam de ir ao cinema, a realidade é esta, não é uma realidade portuguesa, é uma realidade internacional, não se pensa que isto só se passa no nosso país, essa é a verdade, mas são também eles que consomem nas outras plataformas e que consomem as séries e que consomem tudo isso e, portanto, um crescimento mais ou menos contínuo ao longo dos últimos anos. Aqui, temos a ligação do que é, aquela linha azul diz o que é os filmes totais, sendo que, a partir de 2007, começa a digitalização e começa a circulação dos filmes digitais. Eu ponho lá em cima 2K, mas a verdade é que não nos fingimos só deste momento a 2K. Começou com o 2K em 2007, até um dos primeiros filmes é português, a estrear em 2007 digitalmente, um filme, um documentário sobre os heróis do mar, não sei se alguém aqui já uma vez viu, mas foi o primeiro filme português da era digital estrear em sal, ok? Depois isto vai crescendo ao longo dos anos de uma forma muito rápida, muito acentuada, até chegarmos ao ano de 2015, se não errou, em que deixou de haver distribuição em 33, ou seja, em distribuição analógica em Portugal. Neste momento, a partir de 2015, os filmes são só distribuídos digitalmente. O que isto vai trazer um grande problema para, e já vamos ver o Parque Cinematográfico em Portugal, para as salas que não estão digitalizadas e que se veem assim arradadas na distribuição? Porque quem não tem um projetor DCP digitalizado não consegue chegar ao mercado porque já não há filmes em 35, e o que é que acontece? Acontece que a qualidade cresce porque, não havendo dinheiro, passam-se os filmes em DVD, ou, na melhor das hipóteses, em Blu-ray, que, enfim, a qualidade aí não é má. Mas nós temos muitos casos, até de cinemas, ditos de exibição comercial, que passam DVDs. Alguns em fecheio, todas as condições não são as melhores, mas já lá vamos a isso. Portanto, temos aqui um ponto de, digamos, de digitalização total dos filmes que são distribuídos em Portugal pelos diferentes distribuidores. Aquela mancha laranja são os filmes 100% americanos, ok? O que nós estamos a ver é de um domínio de 75% do mercado de filmes 100% americanos. Depois há as competições com a Europa. E, portanto, isto, no fundo, deixa uma margem muito reduzida de 15% para todos os filmes europeus, portugueses e de outras climatografias, como a japonesa, ou da América Latina, ou o que for. Portanto, há aqui, claramente, um domínio de mercado dos grandes estúdios americanos, como é óbvio. Não se pense que isto é um fenómeno português. Não é. Só que nos outros países o que acontece é que, geralmente, os filmes nacionais têm um peso um bocadinho superior. E Portugal tem, realmente, nesse aspecto, uma cota muito reduzida. Ainda tem uma cota muito reduzida. É um trabalho que leva muitos anos a modificar. E, então, se olhamos para os operadores de mercado, vemos que 3 ou 4 diminuem isto. Estamos sempre a falar em termos de espectadores, ok? Aqui não há receitas, não há mais nada, é espectadores. Vemos que, por exemplo, a nós temos a fatia de mercado quase de, em média, 70%, portanto, por aí, muito próximo disso. E se juntarmos com a Big Picture, no fundo, são os dois representantes das majors americanas, das 4 grandes, a Warner, a Walt Disney, a Universal, e vai a falta uma outra, mas são os 4 grandes players mundiais. Isto são praticamente 90%. Portanto, isto está completamente destruído. Passando para a exibição, muito rapidamente, temos aqui esta linha, que são, digamos, é uma série estatística de 45 anos. O que é que nós vemos ali no primeiro número? É, logo a seguir, ao 25 de Abril, há uma corrida enorme nas salas de cinema. Estamos a falar de 40, mais de 40 milhões de pessoas a irem ver filmes, muito por culpa do que era antes, não é? Não se podiam ver a maior parte dos filmes, que eram censurados. Depois é sempre, sempre, sempre a descer até 95. Isto tem a ver com o aparecimento do vídeo, dos clubes de vídeo, etc. É mais ou menos isso que se passa. A partir de 95, durante 10 anos, cresce ali até aos 19 milhões. A partir, digamos assim, deste século, há uma estabilização mais ou menos estável até chegar a crise, e tens ali 12,1 milhões de espectadores, que é quando isto cai realmente a pique. Estamos agora já numa fase de recuperação, sendo que estas duas últimas décadas, no fundo, não é assim tão, tão mau, tendo em conta de que os consumos se diversificaram. Nós não vemos só filmes em salas de cinema, como é óbvio, não é? Então, uma alta mais nova, de certeza que não é. Vai muito ao cinema também, mas consome muito de outras formas. Portanto, isto nem é muito mau. Isto é mais ou menos uma realidade que se passa na Europa. É diferente dos mercados da América Latina, obviamente, porque as condições de vida fizeram com que muito mais pessoas fossem ao cinema na América Latina, apesar de, por exemplo, mercados muito fortes como o México. O México, só para terem ideia, é para aí o quinto país, em termos absolutos, com mais espectadores em salas de cinema, não é? Em média, Portugal vai uma vez 1,4 ao cinema, ok? Vejam outros países, como, por exemplo, a Irlanda é um fenómeno, 3,3, e para aí fora, sendo que também é engraçado ver a Alemanha, que está abaixo de Portugal, não é? Mas, de qualquer forma, a média europeia é 1,7, portanto, estamos muito abaixo disso. Apesar de, aqui temos os ecrãs que existem nos últimos 15 anos, como veem, não há grandes variações, porque o que sucedeu foi antes, foi no final do século passado e no princípio deste, em que os grandes multiplexos, as grandes salas de cinema secaram tudo à volta. Isso se secaram em cidades como Vila Real, em cidades como Coimbra, que tinham pequenas salas de cinema, isso tudo desapareceu, praticamente desapareceu, e fez com que, por exemplo, Portugal não tenha propriamente uma rede de cinemas de arte de ensaio. A distribuição, grandes exibidores, administrativos, ou seja, todos aqueles que têm três ou mais salas dominam, em termos de ecrãs, dominam o mercado, profundamente. Depois temos aquelas três fatias que é ali, digamos, onde o Estado tenta atuar, com as associações, com os municípios e com os pequenos exibidores. Sempre com os municípios. Há neste momento uma intenção do atual governo de criar, já estão faladas muitas vezes, rede de cine-teatos, não é? E para isso, assim, existem conteúdos, mas é preciso, como temos salas, não temos equipamentos, em muitos casos, não temos programadores em muitos casos mas há que fazer esse esforço para que principalmente os filmes europeus e os filmes nacionais cheguem, por isso está a ser pensado numa rede de cinema teatros, vamos ver qual o caminho que isto vai seguir penso que isto é fundamental para fazer chegar outro tipo de cinema a outros locais e assim, multiplexes, 35% estão na mão dos grandes exibidores 35% das salas são multiplexes Ok, número de habitantes por ecrã também com os 28 países vemos que aí não estamos muito mal, temos mais ou menos a meio da tabela, há países com muito menos digamos, claro, isto o problema aqui em Portugal é a distribuição geográfica, como é óbvio isto basicamente está de Viana do Castelo até a Setúbal e acabou o resto o resto do interior do país é completamente deserto a curva aqui vimos há poucos filmes, agora estamos a ver os ecrãs nós aí, por volta de 2011, 2012 em relação aos países todos, dos 28 países da Europa, éramos talvez o primeiro país, mas isso tem a ver com o mercado distorcido que temos, ou seja, ter duas ou três empresas que tinham as salas e que estavam ligadas aos grandes estúdios americanos que tinham interesse em colocar cá os filmes digitais e portanto elas tiveram que forçosamente digitalizar-se agora estagnou, ou seja, isto vai até ali 2012 cresce e tal, estagnou e nós neste momento a posição que estamos a ter na Europa é este no fundo da tabela praticamente, ou seja, há ali uma fatia de 8% de salas que não estão digitalizadas e são as pequenas salas voltamos aos municípios, voltamos às salas onde as associações exercem a sua atividade, etc, para aí fora e aí é que está a dificuldade a nós, a Cineplace, a Miolina, o CIO, a Socorama que são 5 grandes players na exibição em Portugal dominam 75% do mercado em termos de ecrãs mas se formos ver em termos de espectadores pois isso aí, os outros ficam ali com uma margem de 7, 6, 6% é a última, é a cuna de cima sendo que os 5 é que abarcam sendo que a nós a única tem um peso de mercado de 60% ou seja a nós tem 70% da distribuição 60% da exibição e não vou falar dos outros mercados todos ok? e isto passa-se muito porquê? porque enquanto os outros países cada major tem o seu representante em Portugal isso não acontece ou seja a Espanha aqui ao lado a Fox tem o seu representante a Warren tem o seu representante e portanto há uma distribuição de mercado em Portugal a nós tem os 4 bigs majors americanas e ainda vai buscar o grande sales engine em inglês que é o Films and House nós apoiamos tudo menos filmes americanos ok? sejam filmes europeus filmes portugueses sejam filmes em coprodução entre países da América Latina para que haja diversidade e depois evidentemente elas têm que chegar às salas de cinema o que nem sempre é fácil porque nós temos realmente um problema de programadores não existem programadores é uma dificuldade que existe o país é pequeno mas é um bocadinho difícil fazer chegar esses filmes um distribuidor que distribui em Portugal filmes não americanos vamos facilitar e não nacionais atenção porque aqui não entram os filmes nacionais de cada país ou seja os filmes portugueses vão ser apoiados mas tudo o que é europeu é apoiado aqui e no fundo é porque cada espectador recebe 90 cêntimos entre 70 a 90 cêntimos há aqui umas distrinças eu não tenho tempo para falar disso mas se o filme for francês ou inglês não há um grande risco portanto recebe 70 cêntimos por cada espectador se o filme for de outros países já recebe 90 cêntimos ok o que é enfim o que é um apoio muito bom para o espectador aqui contam só bilhetes comprados os custos zero não entram aqui e depois o apoio da Europa Cinema digamos que é um organismo que trabalha diretamente com o programa média que apoia as salas de cinema dá em média 15 mil pode chegar até a 15 mil euros por sala tendo em atenção ao tipo de programação que essas salas têm nós vamos buscar apoio para 8 recintos quando países como a Suécia a Grécia a Áustria a República Checa vão buscar muito mais dinheiro assim há desconhecimento porque isto não é só a coisa salas individualmente mas as redes podem ser apoiadas também e isso é talvez um desconhecimento há agora da parte dos representantes da Europa Criativa em Portugal de fazer esse esforço de estar em contacto com as as regiões digamos assim têm feito comunhões para alertar para a possibilidade destas redes serem apoiadas ou seja o que é preciso é que os cinemas todos se juntem e digam assim temos pelo menos 500 sessões por ano e portanto apoiemos ok e isso é já um facilitador conjuntamente com os apoios que existem da parte do Estado português não é? é para aí que se tem que fazer ao esforço de chegar estes dados eu fico por aqui obrigado